Tamo de volta nesse evento que eu odeio com todas as minhas forças que é o evento do Pântano Jurássico Porque é muito difícil, vocês viram no último vídeo, quem assistiu o último vídeo É muito difícil mesmo, mas vamos começar né Porque no final eu vou ganhar 80 diamantes Isso vai me ajudar muito no modo arena pra comprar mais monópolas Vamos começar aqui Oh beleza, tem os zumbis ali e os dinossauros e o pterodátilo agora Velocirápido e T-Rex saiu Velocirápido não saiu nada, T-Rex saiu, Velocirápido tá ali Escondidinho no meio dos zumbis É, eu já vi que não vai ser tão fácil assim não Vamos ver o que vai dar né Fechar aqui duas vezes pra ir mais rápido e só isso Dois zumbis chegando, vou colocar uma batata mina primitiva Uma batata mina aqui Tu vai me dar mais sol, viu zumbis de cone, dá alguns sóis aí Se eu precisar Mas para a ervilha eu falei minha gente eu tenho que colocar mais Oi dinossauro, tu poderia até que me ajudar Mas já que tu me atrapalha né Na verdade tu quer me matar Pode chutar o zumbi, mas não tão perto né Oi beleza, mais zumbis O que poderia ser pior Vou ter que usar o... 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 isso aqui Pra acabar com o zumbis Eu acho que não vai ser tão difícil Mas eu tô que ficar bem atento quando os zumbis tentarem passar Mano eu tô cagado aqui já de preocupação O pterodátilo, ajuda nós aí vai O t-rex e o pterodátilo também Explode Fila da mãe Vou eletrocutar todos eles Pelo menos todos os que eu consegui né Eletrocutar O troçozinho complicado Vai pra longe Eu vou mandar é pra longe Batatamina primitiva Me salva aí Batatamina Sai daqui pterodátilo Tem um zumbi ali que vai me dar uma dúvida Mas... ele é bem forte O gigantão vai pisar na mina e vai matar os misturcão ali Boa, pisou de novo na mina Se deu mal Sai daqui velho, sai daqui Toma Ô, eu acho que vai aonde zumbi de bandeira Eu acho que vai passar Só acha mesmo porque de não vai Ok, hora de bombar Vamos lá Explode Mas acabou aí Acaba com esses zumbis aí velho Pronto, ganhei Depois de uma batalha difícil Ganhei Saque todo de moeda Vamos pra próxima partida Foi um pouco complicado Mas vamos pra próxima partida Dia 5 Velho, eu tô sentindo que o dia 1 Tá sendo o mais difícil de todos Que foi no último vídeo Mas também esse daqui pode ser difícil Vou colocar mais dessas plantas Ô, beleza Por que triple ervilha? Eu nem vou usar triple ervilha Ou será que eu vou ter que usar triple ervilha assim? Batata mina primitiva vai ter que ajudar um pouquinho aí Colocar mais... É, vou deixar só batata mina primitiva pra acabar com esse zumbi Fica um pouquinho lento Vou colocar mais girassóis É, vou ter que colocar triple ervilha de qualquer jeito Vou ter que colocar aqui a triple ervilha Tô sentindo que eu tô frito, véi Mais triple ervilha Deixa eles paralisados Um pouco lentos, né? Deixa eles lentos Paralisados e não estão Odeio, dinossauro Travou aqui o jogo, mas... Eu não sei se travou pra vocês, galera Mas pra mim deu uma travada aqui Ah, toma ervilha Seus zumbis Ajuda aí, veloce e rápido Preciso de mais triple ervilha Se esse zumbi aqui chegar muito perto da minha triple ervilha Eu vou colocar a batata mina aqui Vai explodir ele E o zumbi que tá no lado dele Ô, joguinho complicado Vai pra longe Chegar perto aqui não vai, não Pior que nem cortador de grama tem Pra mim ajudar mais Hora da explosão Só explode aí Só explode aí Batatas minas Explode todos esses zumbis Ê, veloce e rápido Ajuda aí, vai Manda bem pra longe Os zumbis acham que vão passar Ganhei Finalmente Depois de uma coisa difícil Uma batalhazinha difícil Mas o que importa é que eu ganhei Até que não tá sendo tão difícil Tá sendo difícil sim Mas não tão, tão difícil Porque no último vídeo Dia 1 foi o pior de todos Mas eu não sei se eu vou ficar assim Toda hora não Porque pode ser pior Sobreviveu a um grande ataque No pantano jurássico Nunca tem mais do que 15 plantas Ô, beleza Esse daqui vai ser difícil T-rex, velho Fica parecendo um cachorro Mas ok Essa mousezinha aqui explode Que eu sei Vai, vai Vem uma planta aí pra atacar Vai Coloquei ali as nozes Explosivas E coloca mais Mas eu preciso também de plantas Que a... Será que vai ser só essa planta, mano? Aí já complicou Ah, qual é? Deveria ter previsto isso Será que... Eu acho que vai ser só essa planta Talvez seja legal Ou talvez não, né? É, eu acho que vai ser só essa planta Quando ela morrer ela explode Tudo bem Não vai ser assim Tão difícil Meio que... É Um brutão sobreviveu A explosão dela, velho Tá sem o braço Mas sobreviveu É, o brutão sobreviveu A duas explosões dessa Isso não é muito bom Colocar mais uma dessa aqui Pra acabar com os dois Oxe o bicho Pega a pedra E bate com tudo As pedras que tá na mão dele Velociraptor Colocar mais dessa planta Gigantão Eu acho que também vai explodir Eu vou deixar aqui pra ele Isso Explode mesmo Se eu usar o adubo nessa planta Eu tô com uma curiosidade gigante agora Imbi de balde Desiste Que tu vai se dar mal Imbi de balde Tá devorando a planta Eu vou deixar em duas vezes Pra ir mais rápido Eu queria que a esteira Também fosse mais rápida Ah, não vai vir só essa planta não Também vai vir essa daqui Que bom Brutão, brutão Tá achando o que? Tá achando o que? Quase Por muito pouco Velho Por muito pouco mesmo Muito pouco O pior é acontecer Que eu ia morrer Espera aqui É, eu acho que o brutão Tá um pouco brutão Não preciso falar mais nada Só vou ser que eu acabar com esses zumbis De uma vez por todas Vou colocar aqui Essa Espara-bananas Acertar todos eles Porque é isso que eu quero Acabar com eles Terceira horda Essa partida tem Três hordas Terceira não Segunda horda Falei errado aqui se querer Mas é segunda horda Sai daqui Brutão Tá doido Saiam zumbis Todos vocês Usa a noz Abistar Usa aí a noz Nessa planta A noz não Maduro Tá complicando Tá complicando Acerta esse zumbi brutão E ele explodiu Perfeito Não é só o brutão Que eu tenho que ficar Preocupado Também com todos Né Lumbidicone Cai fora O gigante Tá chegando Isso não é nada Bom Explode Isso Explode Aqui mais Vai Acerta Esses zumbis Coisas Para-banana Gigante Aí Tá sendo Uma preocupação Tô pretendendo Não usar Nenhuma Das minhas Dos meus Poderes Mas Vai ter que ser Necessário Eu não quero usar Nenhuma Dos meus Poderes É Mas vou ter Que fazer Isso Pera Calma Aí Muita calma Nessa hora Muita calma Nessa hora Ah vou ter que usar o poder É o único jeito Não tinha outra escolha Colocar essa planta Pra explodir o gigantão Ah não empurra o gigante não Dinossauro Como que esse dinossauro Tem força de empurrar Um bicho desse De uma tonelada Isso aí É injustiça Sério aqui Toma abandonada Vou explodir Bem feito Mas não é só ele não Tem outros também Último gigante Eu não quero usar Meus poderes Ah fala sério Boa Consegui Finalmente Foi difícil Mas consegui Galera No próximo vídeo A gente vai continuar Essa aventura Maluca Aqui no Plants vs Homens 2 Vejo você No próximo vídeo Já deixa o like aí E se inscreve no canal Pra ter continuação E valeu Fui Tchau galera Tchau galera Tchau Tchau Tchau